Uau, você tá ganhando muito Hum, levanta, caralho Sai, goleiro Sai, goleiro Sai, goleiro Levou bonita jogada Fugamento Na vista Para a comemoração dos reservas da comissão técnica Uma vitória até aqui maiúscula Fugamento 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 Falei o que ia fazer, porra! Falei o capixama! Que pariu, porra! Falei o garoto! Tem que botar ele pra... Falei o gol! Falei o gol! Falei o gol que não foi! Falei o gol! Falei o gol! Falei o gol de João! Ei, João! Bolaço! Agora é sua, João! É sua, João! De primeira! Gol! Tá lá! Que golaço! Foi! Ó o gol! Golaço, João! Golaço! Na hora aqui do gol dele! De meio de bicicleta ainda! Atrapalhou não! Golaço! Tô filmando! Filmei, legal! Sozinho, João! Abre, João! Boa! Ganha, Maicon! Sua, João! Bolaço! Bolaço, João! Bolaço! Valeu, João! De ouvido! De ouvido!